Sal, de vida sabor, separar o bem do mal Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Eu vou ser a diferença, e eu vou ser a diferença Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Pra fazer Tua vontade, tenho toda liberdade Pra vencer como um dragão, no sobrenatural Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Você pode dizer, eis-me aqui Eu sou amoso, meu amado Me chamando pra brilhar Eu sou amoso, meu amado Me chamando pra ser sal, ó Te doer e dar sabor Separar o bem do mal Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Pra fazer a diferença, e além das evidências Escolheu a mim e vocês Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Pra fazer Tua vontade, tenho toda liberdade Pra fazer a diferença, eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui Você pode glorificar Elecante, elecante Aleluia Aleluia